Salve, estamos aqui com o Mona Brutal, ganhadora dessa edição da Batalha das Venenosas, certo? E aí a gente vai fazer uma pequena entrevista aqui com a campeã, e eu quero saber o que você achou dessa batalha, como é que estava, como é que foi para você estar aqui em homenagem à Venenosa também. Dá o salve aí. Eu estou muito alegre por estar aqui hoje batalhando, fazia um ano e pouco que eu não batalhava, e aí eu estou retornando, estreando aqui na Batalha da Aldeia, edição das Venenosas. Para mim, a Venenosa sempre foi uma pessoa muito importante, a gente tinha uma certa proximidade, conversava um pouco, e ela sempre foi uma pessoa muito fortalecedora naquilo que ela se propunha a fazer num todo. Então, significa muita coisa estar aqui lembrando uma vida como a da Venenosa, entendeu? Que hoje a gente está aqui falando, mas passou por um bom tempo, por um processo de apagamento, e graças a diar essas manas estão aí fazendo o babado delas para que outras possam estar, né? E é isso. É isso, mano. Salve a Venenosa. Salve a Venenosa, né? Presente sempre. E estamos sabendo aí que hoje vai acontecer alguma coisa na internet, né? Então, o que vai acontecer? Qual é o seu plano futuro na sua carreira? O que está acontecendo? Conte-me. Gente, o babado é que eu vou lançar um álbum em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite. Então, você corre lá no meu perfil, clica no link da minha Bill, Manda Brutal com dois N's, e você vai estar lá se antecipando para ouvir, ou vai clicar no mesmo link e já vai te direcionar para o álbum. E é isso. Estou aí produzindo agora, né? Depois desse processo de também ter parado de fazer rap no começo do ano. E agora retornando às forças dobradas, conhecimentos dobrados, e a vontade de produzir cada vez mais e poder fortalecer as pessoas que estão ao meu redor, né? Para que, enfim, essa questão, esse privilégio da produção não seja algo exclusivo para mim e sejam para todas as pessoas que colam comigo. Da hora, da hora demais. E amanhã é o dia da visibilidade trans, né? Aí, a gente teve, essa semana, vários acontecimentos. Umas vereadoras foram perseguidas, foram ameaçadas de morte, umas vereadoras travestis. E também tivemos a morte da Igona também, que era uma influência digital aí, né? Travesti preta e gorda também, que estava no corre aí, certo? E o que você tem a dizer sobre esse mês, esse mês da visibilidade trans? E essa visibilidade trans, como é que é? Será que está rolando ou não está? Conta aí. Eu acho que muitas pessoas confundem a visibilidade trans com a aparição trans, né? Então, esse dia, ele é um dia importantíssimo para todas nós, para todos nós, né? Só que beira a romantização, quando se trata de alguns veículos de mídias e algumas empresas. O que quer dizer que nós seremos usadas de token nesse dia, assim como acontece para as pessoas pretas, quando é o dia da consciência negra. Então, o sistema, a indústria fonográfica no todo, ela tem esse costume de fazer por si própria o recorte dos nossos corpos e colocar a gente em devidas caixas para que ali a gente possa trabalhar. E aí, eu acho que a visibilidade trans, ela deve ocorrer todo dia. A gente tem que se atentar a essa visibilidade e isso só acontece com a gente andando na rua e olhando para os lados. E, principalmente, para quem é de periferia, porque é na periferia onde as gatas estão, sabe? Em sua maioria, e nas ruas. Então, para o hip-hop, que é um movimento que fala que é de rua, é impossível a gente legitimar o acontecimento dele notando que vocês não nos enxergam. Então, eu acho válido o dia da visibilidade trans, sabe? Para que a gente possa levantar essas discussões e ampliar para pessoas que também não são transgêneras, que são cisgêneras, sabe? Porque a gente que é trans, a gente está na mira da bala todo dia, a gente já sabe qual é o problema e a solução. E aí, o problema da transfobia, ela está na sociedade que é totalmente heterossegnomativa e cisgênera. Então, você, pessoa cisgênera que nasceu e se identifica com o sexo que te foi designado, reconheça o seu privilégio do livre-arbítrio e fortaleça com o seu livre-arbítrio as nossas vidas. Que é um grande acontecimento dificultoso, na maioria das vezes, independente dos casos. E, sendo uma pessoa preta, pior ainda. E é babado. E é isso que eu acho. Pra alô, é isso? É isso. Então, escute o Mano Brutal, certo? Daquele jeito. Um salve, quer dar um salve final aí? Falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Um salve, Jardim Fontale, Java Rural, Vila Zilda, Tremembé. Salve toda a Zona Norte, Manária X. Nós chegou, hein, parceira. Máximo respeito. Um salve a todas as irmãs que já se foram, certo? As irmãs que permanecem, as que vieram antes de mim. No suporte, respeita os mano que andam comigo, porque todos eles jogavam na lama. Tô de chuteira e de caneleira, não joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piando, se não foi melhor e se quer opinar, cê paga minhas contas. Traz um royal.